Grande Sandra aqui. Sandra, eu quero que você tenha uma mensagem dia das mulheres, dia especial hoje, seu dia e dia de todas as mulheres do mundo. Ser mulher é uma dádiva de Deus, é uma honra, é algo que dignifica o ser, né? Então você que é mulher, agradeça a Deus, agradeça a Deus porque Ele lhe criou com um propósito, um bom propósito. O seu valor que define é Deus, sua vontade, respeite a si própria, viva a sua vida e cumpra aquilo propósito para que Deus lhe criou, bons propósitos. Nesse dia da mulher, ó, para todas as mulheres guerreiras, ó, toda sorte de bênção. Pronto. 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 Pronto.